O penúltimo dia foi marcado pela Cachoeira de Glória, que tomou conta do templo. A presença de Deus foi real desde o louvor até a ministração. Para seguir as medidas aplicadas pelo município, o evento da uma década só ocorreu no período noturno, em 2022. Hoje, ministrando a palavra de Deus, esteve o pastor Ângelo Galvão, louvando a Deus, Alves e a dupla, Thaís e Otávio. Eu não sou cuiabano, eu sou poconiano. Então, assim, para nós é uma alegria, uma honra, né, a gente morar fora, né, Thaís, e hoje ser honrado pelo convite da uma década e fazer parte desse evento que foi maravilhoso. Gente, esse povo aqui não é da terra. Olha, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Como eu disse no vídeo, mais uma promessa cumprida. Nós estamos, assim, radiante com a recepção, com o convite. Por tudo que deu a vocês aqui, foi lindo, foi maravilhoso. Graças a Deus. Foi a primeira vez participando de um... cantando o Grande Templo. Então, já é uma sensação, assim, de quem é do Mato Grosso, de quem vem de cidades pequenas. Assim, a gente tem um Grande Templo com um grande referencial. E o MADEC é fora de explicação. Já é o terceiro evento do MADEC que eu participo. Participei de dois cultos na sede, pré-congresso. Eu tive a honra de ir lá e sentir, assim, a presença de Deus junto com esses jovens abençoados aqui do MADEC. Uma alegria estar aqui em Cuiabá mais uma vez, participando pela primeira vez desse congresso maravilhoso que é o MADEC. 40 anos, um trabalho de jovens avivados, de uma igreja avivada. Uma honra pra mim estar aqui. Agora, Deus, esperamos que é a primeira de muitas vezes que o pastor Agilo Galvão vem aqui, né? E eu também espero que seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. Agora, pastor, qual que é o conselho que o senhor deixa pra essa geração? Os recabitas precisam estar atentos, né? Com certeza, precisa ser uma geração que honra a Deus, que aceita o desafio de ser diferente, que aceita o desafio de ser fiel, que aceita o desafio de não se contaminar e, acima de tudo, que aceita o desafio de ser povo de Deus. Eu aconselho essa geração a isso. Vamos ser povo de Deus. Vale a pena ser povo de Deus. Agora, pra encerrar, a UMA DEC deixou o negrão pregar? Deixou. O negrão pregou na UMA DEC. Fogo. Poder. Unção. E glória. Dos 40 anos da UMA DEC, o melhor momento do culto é onde as almas se rendem ao Senhor. E neste dia de hoje, segunda-feira, várias pessoas se entregam a Jesus na UMA DEC 2022. Só por essa cena ser vista, tudo o que foi feito já valeu a pena. E neste dia de hoje, segunda-feira, várias pessoas se entregam a Deus, que aceita o desafio de ser fiel, que aceita o desafio de ser fiel, que aceita o desafio de ser fiel. E neste dia de hoje, segunda-feira, várias pessoas se entregam a Deus, que aceita o desafio de ser fiel, que aceita o desafio de ser fiel. E neste dia de hoje, segunda-feira, várias pessoas se entregam a Deus, que aceita o desafio de ser fiel.